Olha só, gente, eu tô aqui no calchadão, encontrei um verdadeiro achado aqui pra vocês, calcinhas a partir de R$ 1,00. Ô amiga, a de R$ 1,00 é essa aqui, é? É essa. Vamos pegar aqui pro pessoal pra ver se é essa aqui. É essa daqui, ó, gente, ela falou que é R$ 1,00, né amiga? E olha só, vamos esticar pro pessoal ver. Olha o tamanho delas, e de R$ 1,00 apenas, então dá pra lucrar bastante em cima de cada peça. Ela tem essas calcinhas, essa é a calcinha de senhora, de R$ 2,50, ó, calcinha de senhora. Ela é algodão, amiga? Em algodão. Essa é de quanto? R$ 2,00. Essa é de R$ 2,00 também, ó, calcinha de senhora, tem um tamanho maravilhoso, em algodão, tem várias cores. E a boquinha love? Tem a G de 3 e a G de 3x10. 3x10, muito bom, gente. Então ela tem peça pra... E a tacada tem desconto. Olha que bom, ela falou que é a tacada, ainda tem desconto, olha que maravilha. E a infantil, vocês têm a partir de R$ 1,00? Qual é essa daqui? Olha só, gente, essas calcinhas, fica de R$ 1,00, ela é a calcinha infantil. Ó, que linda elas. Toda com forrinho, viu? Deixa eu mostrar aqui, ó, o forrinho. E R$ 1,00 essas calcinhas, ela tem várias estampinhas delas, ó. Infantil, tem a partir de R$ 1,00, calcinha. Calcinha de adulto, que são aquelas, a partir de R$ 1,00. E a cuequinha, amiga, essa aqui? Essa cuequinha. Também é R$ 1,00, ó, gente, essa cuequinha. Isso é um verdadeiro achado, capricho no like, gente. Que aqui é a fonte que eu tô mostrando pra vocês. Aqui a gente vai mostrar. Ó, amiga, essas outras são os tamanhos maiores, né? Essa é a G, de R$ 1,50. É a G, fica de R$ 1,50, é calcinha infantil, R$ 1,50, tamanho G. E elas, assim, tematizadas, que é cuequinha, hein? R$ 1,40. R$ 1,40, ó, tematizadas, tanto pro infantil, masculino, como feminino. Tem cuecas adultas, a partir de quantas cuecas adultas? R$ 2,00. R$ 2,00? Vamos mostrar aqui de perto pro pessoal. Licença, amiga, ó. R$ 2,00, gente. Essa daqui é R$ 2,00 também, amiga? R$ 2,50, a G. R$ 2,50, a GG e R$ 2,00 são essas, né? E essas aqui, algodão? R$ 3,00 por R$ 10,00 em algodão. Então, tem várias cores. Ela tem bastante mercadoria baratinha aqui pra moda ítima, certo, gente? Mais dúvidas, você entra em contato com ela, porque ela vai ter calcinha de adulto a partir de R$ 1,00. Cueca infantil, calcinha infantil a partir de R$ 1,00. Muita coisinha barata, é só entrar em contato com ela. Vocês entregam pra todo o Brasil? Entregamos, viu? A partir de R$ 100,00 já faz entrega. A partir de R$ 100,00? Isso. A partir de R$ 100,00 de mercadoria ela já entrega. Excursão, transportadora, faz correios também? Não. São não correios, né? Excursão e transportadora. Aí que tá com o WhatsApp dela. Obrigada. Obrigada. Obrigada.